Me segue no Instagram E hoje, meus amigos, eu tenho um desafio em mente Que é transformar você que tá assistindo Em pro player aqui no Istanbul Guys Sim, meus amigos, você que tá assistindo Que quer jogar bem, segue umas diquinhas Principalmente, mano, as diquinhas Mais bravas que eu tenho Esse cara aí quase me deu um bloco, inclusive eu dei um bloco nele Né, cara? Porque ele tava embaixo Mano, aí ele não conseguiu pular Véu, coisa boa Eita, meu Deus do céu, não vou conseguir chegar aí primeiro Não, meus amigos, ó. Agora que bora que a diquinha Vai começar, principalmente essa daqui, ó De chegar em primeiro lugar, meu amigo Que sorte, cara. É, meus amigos Não é só de habilidade, não. Tem que ter sorte Nesse jogo, meu filho E agora é um Rocket Rumble e, meu amigo, eu tenho Uma dica muito preciosa pra vocês Meus filhos. Na moral, mano, essa dica aqui Vale ouro, mano. Se você tiver uma rasteira Utiliza, velho. Se você não tiver Tu pode utilizar um emote de dança, mano Vai bora que bora. A dica se Consiste em você utilizar um Rocket E depois usar um emote. Por exemplo Isso daqui, mano. Que aí você vai parar Sim, velho. O carinha que você deu o tiro Ele vai ser lançado e você vai Ficar parado no canto. Se fosse um emote De dança, também dava certo. Inclusive Aquele carinha não vai conseguir pegar essa bandeira Não, mano. Aqui já tá, já tá garantido Que... É Eu ia falar que tava garantido que eu ia ficar Lá, mas não tá não, velho. Tá não Mano, aí é complicado, cara. Nossa Lancei o carinha ali. É, mano. Vai brincando Eita, meu filho. Faz isso não Meu marminê. Toma, pinguim. Isso. Vá tomar um Banhozinho ali. E ó, esse carinha aqui, ó Toma pra você também. É, que é isso, velho. Nem pegou Agora usar a estratégiazinha, ó, velho. Que coisa Boa, mano. Não, amor. Essa estratégia é muito Boa, pessoal. Se você tem alguma rasteira Ou então algum emote de dança Usa ela, velho. Olha isso, velho. Dá pra salvar Muito, cara. Essa dica é Preciosíssima, cara. Inclusive, sai daqui Minha filha. Na moral, velho. Na moral, mano. Isso daqui é muito bom Calma. Tem que tomar cuidado agora. E você Tentou me dar soco, meu filho. Sai daqui Eita, meu filho. O cara só Assim foi, mano. Eu vou tentar pegar Essa bandeira logo, velho. Eu acho que dá tempo Opa, peguei, mano. Perfeito. Agora Esse carinha ali, ó. Só sai daí. Isso mesmo Meu filho. Sai daqui que essa bandeira vai ser minha Isso, meu filho. Sai daqui, meu filho. Sai Daqui. Eita, meu filho. Ó, mas pelo menos Eu distraí eles um pouco. O único problema é que Meu time não tá pegando bandeira, cara E o problema é que tem pouca gente do time Amarelo, velho. E o ruim é isso, tá ligado? Inclusive, esse carinha tá fazendo o que, velho? Sai daqui, meu filho. A menina tá pegando Nossas bandeiras. Mano, eu tenho que fazer de tudo Pra pegar as bandeiras logo pro time amarelo Eu tenho 11 segundos, mano. Nossa, eu não podia Ter deixado aquele cara levar essa bandeira, mano Já era. Acho que não vai dar pra gente classificar Tudo por causa do nosso time, velho Esses mapas aqui só dependem de sorte do time Ser bom. É, meus amigos. Como eu falei É tudo questão de sorte E habilidade, meu filho. Vocês Podem ver. Eu tava jogando até que bem, né Porém o povo não jogou, velho. Mas tudo bem Ó, outro segredo desse mapa é ir em zigue-zague É, não funcionou agora. Mas funciona As vezes, meus amigos. Se vocês forem em Zigue-zague, a chance de vocês conseguirem Descobrir o caminho é muito alta, velho Inclusive, tem como pular aqui, ó. Direto Já. Então, se vocês puderem fazer isso, seria Interessante. E olha só. Agora é Pint Splash e eu vou dar umas dicas pra esse mapa Velho. Nunca vá pelo meio, pela Parte vermelha que você pode ser lançado Pra longe. Eu vejo muita gente pegando Meio que a parte cinza, tá ligado E indo nela. Mas nunca é uma boa Opção. Tipo, o povo vem por essa partezinha Daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Por essa partezinha E acaba que ele leva só uma. Não Necessariamente precisa tocar no vermelho Pra levar só uma, meus amigos. Então, podem Ficar tranquilos. Aqui, se vocês não tiverem Uma boa... Uma boa movimentação Nem adianta fazer isso, tá ligado? Mas Vocês podem fazer se quiserem, velho. É bom treinar Tá ligado? Ó, aqui nessa parte, seria Bom vocês virem por essa partezinha, pular Pra cá e chegar nessa parte aqui. Se você Tiver uma rasteira e você passar por aquele Cinza rapidão, talvez não tenha problema Mas, pô, como eu falei, pode ser que dê algo ruim Mesmo. Mas fazer o que, né? Você arrisca E olha só, meus amigos. Agora é live além De mapinha de eliminação. E esse Daqui, meus amigos, é incrível, velho Mas podem vir comigo. Podem vir comigo, filhão Eu vou ensinar pra vocês como eliminar alguém Nesse mapa, velho. Primeira coisa. Primeira dica Se você não tem emote, nem tenta ficar perto Do povo, velho. Você pode levar só uma, tá ligado? Inclusive, se você não tiver, você pode Também dar bloco no povo. Tentar empurrar Eles, velho. Porque tem muita gente que não presta Atenção no jogo e simplesmente fica parado Mano. E você pode empurrar eles assim. Se você Tem um soquinho, espere eles estarem na ponta Tá ligado? Deem um bloco e aí faz isso É só pelo vídeo, meus amigos Eu não tô sendo desumilde. É só pra mostrar Pra vocês. É tanto que eu nem vou escolher Mais alguém pra eliminar, beleza? Mas como eu falei Se você não tem emote, fica longe Do povo. Tenta ficar mais ou menos Bem longe mesmo. Só pra não ser acertado Tá ligado? E ó, mano. O carinha caiu Ali, velho. Coitado, já foi eliminado E outra dica pra esse mapa da finalzinha, mano É você sempre pegar esses bloquinhos daqui Tá, cara? Assim que eles lançarem Tipo, assim que eles nascerem. Tenta correr atrás Dele. Se nascer um outro aqui, ó. Você pode Vim pra cá. Então é muito mais de boa, tá ligado? Muito mais fácil. Porém, velho. Nunca Fique ilhado igual aquele cara ficou, velho. Porque Você pode cair. Nossa! Mano Que sorte que ele teve, mas Ele desperdiçou toda a sorte dele, velho Cara, ele literalmente Tava quase pra pegar o bloquinho Mas ele acabou escorregando. Sei lá O que houve, velho. Vou até voltar o vídeo No YouTube pra ver depois, velho. Mas bora que bora É, caiu, velho. De bloco nele, coitado E agora, de novo, o Pint Splash Eu vou mostrar outra diquinha pra vocês Essa daqui eu sempre mostro, porém Eu vou tentar colocar mais alguma, velho Só pra não ficar tão, tão Repetido, velho. Eita, meu Deus do céu É muita gente, mano. O único problema Aqui é o spawn. Se tu pega um spawn Um aqui, já era, velho. Então, bora Pra primeira diquinha que já tá ali naqueles Pincéis, naqueles rolos, tá ligado? Isso eu já mostro bastante nos vídeos aqui do canal Mas tem como você vir aqui pelo meio Desse rolo, ó. Você pula pra cá Pro cima, tá ligado? Então dá pra você Ir lá. E ali, mano, é, é, não sei O que aconteceu. Por que que não pulou o meu personagem? É bizarro. Às vezes nesse mapa, mano Quando você vem pra cá, o teu moleque dá uma Dá uma puladinha, velho. Não sei por que isso acontece Mas acontece, ó. Outra coisa Você pode vir por aqui e fazer isso, velho E o interessante disso, ó. Deixa eu voltar aqui É que dá pra fazer por essa parte também, mano Eu não sabia disso. Mas você pode vir por Essa parte amarela aqui e pegar aquela Mesma região, ó. Pode fazer isso, mano E isso é muito interessante, porém eu vou ser eliminado Por causa disso. Mas como eu falei, meu objetivo Não é simplesmente ganhar Todas as partidas. É ensinar vocês a jogar Bem, né, mano? Se tornar pro player Inclusive, vejo muita gente achando que Que isso que define habilidade. Não, meu filho Não define não, filhão. Se fosse assim Eu era o rei do jogo com o Dinamitron Aqui, meu filho. Tamo junto. E ó, aquela Bolinha que eu tinha mostrado pra vocês não serve de muita Coisa não, mas você pode fazer ela pra cá, mano Pra essa parte. Que aí você vai conseguir Pegar uma parte muito boa. E falar que é o time Certinho de você pular ali e Liberar o bloco, mano. Eu não costumo Usar isso no canal, mas tá lá, velho Tá explicado. E opa, meus amigos Agora é Space Race, mano E nesse mapa tem muita coisa pra falar Único problema é que mostrar Tudo desse mapa vai ser um pouquinho difícil Eu não vou mostrar as bolas porque aqui no Canal tem vídeo mostrando todas as bolas E naquele vídeo tem as bolas desse Mapa. Porém, mano, eu quero mostrar um segredinho Especial pra vocês que dá pra ver a Linha de chegada nessa parte daqui, velho Você literalmente vem por essa parte daqui Azul e aí você vê como é que tá A chegada, velho. Por exemplo, ó, você vem nesse Meteoro, você pula e aí é lançado E agora eu vi que não tá no meio A linha de chegada, cara. Então não Preciso ir no meio pra me classificar Eu já posso escolher outro caminho. Creio eu Que o caminho esteja do lado Esquerdo, velho. Porque eu não vi Do lado direito o negócio azul. Pode ser que Esteja no direito, porém eu não vou pra lá Porque eu acho que eu tá no esquerdo. Mas bora que bora, mano Se não der certo eu tô muito longe da linha de chegada E é, tava ali, velho Meu Deus do céu. O único problema é que Aquela região literalmente só dá pra ver O meio. Então, é, se você tiver Por exemplo, no esquerdo ou direito vai dar Um pouquinho pra tu, velho. Dá ruim No caso, enfim, eu buguei todo. E olha Agora é mais um mapa de eliminação Laser Tracer, cara E esse daqui, se você tem emote Fica esperto que eu vou te dar umas dicas Se você não tem, eu já vou logo avisando O melhor a se fazer é evitar o povo, cara Fica longe o bastante pra eles não te Darem uma rasteira ou um soquinho, velho Porque pode ser que tenha gente que queira fazer isso, mano Inclusive, se você tem emote, usa, velho Usa e abusa, cara Se você tá perto de uma pessoa, usa soco Se não tiver, faz isso daqui, uma rasteira, velho E talvez acerte alguém e elimine ela Tá ligado? Esse carinha aqui, ó Opa, velho, quase Meu filho Mas menino, mano Toma pra você, filhão É, pensa que eu não sei Oxente, tá achando o que, filhão Me deu um legal, tá Eu não vou bater mais nele, não, velho Pensava que ele tava vindo Pensava que ele tava vindo pra cima de mim Pra me dar um soco Mas não, velho A gente vai zerar esse negócio, meu filho É o que eu tô falando E outra coisa, tem como zerar esse mapa, pessoal Então, se por exemplo, você vê um carinha Que não quer briga, não quer intriga Simplesmente deixa ele, tá ligado? Porque simplesmente dá pra zerar esse jogo Então seria muito interessante Se vocês zerassem os dois juntos, mano O único problema é que é um pouquinho difícil Mas depois de um tempo Você pega as mães aqui do laser, tá ligado? Coisa boa, meu filho Bora zerar esse negócio, filhão Cuidado pra não cair Eita, mano Aí é complicado, né, meu filho? E agora aqui no Clive, meus amigos Não é só de pro player Habilidade e outras coisas Que se vive um homem, meus amigos É, velho O player de Istanbul Gaze Se vive de outras coisas também Como, por exemplo, diversão, né, cara? Aqui nesse mapa tem como você fazer Uma coisa muito interessante Que é um pula-pula, mano É só uma curiosidade mesmo Não serve pra nada, meus amigos Mas você pode simplesmente Ficar pulando aqui nessas coisas, ó Fazer essa bolinha de pular Eita, meu amigo Não sei por que não foi agora Porque fez até animação de pular Do meu personagem Meu amigo, para de me dar bloco aí, por favor Pelo amor de Deus, mas menino E aí, mano Você pode ficar dando uns pula-pula aqui, velho Olha só que bacana, mano Você pode ficar pulando Mano, eu não sei por que não tá dando certo, velho Eita, meu amigo do céu É complicado, velho Mas eu ainda mostro pra vocês Não tô nem aí, filhão Ó, vem pra cá Pular aqui, perfeito Vem pra cá de novo, ó Pula mais uma vez Tamo junto É assim que funciona Vai adiantar de alguma coisa na partida? Talvez não, né? Só pra zoar mesmo E ó, aqui nesse mapa Eu vou fazer o seguinte, meus amigos Eu vou mostrar uma forma De vocês simplesmente estarem no pior spawn E ainda conseguirem ganhar Se você tem um emote Utiliza uma rasteira É... Não, 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 não Se você, ó Cair aqui, ó Tá difícil Meu Deus do céu Eu não consigo, velho Ah, maria, velho Como é que eu caí ali, velho É, mano É, o spawn nesse jogo é complicado, velho Como eu falei É 50% habilidade Talvez 70, vai 70% habilidade 30% sorte, velho Inclusive tem até essa bolinha aqui, ó Que dá pra fazer De vocês simplesmente pular tudo E ainda cheguei em primeiro Eu cheguei em primeiro, velho Assim Eu tô ligado que o povo não quis classificar ali, velho Que deram a vitória pra mim em primeiro lugar Mas não tem problema, não, meus amigos Vixe que eu cheguei em primeiro, tá ligado? Mas hoje eu não tô pegando spawn bom, não Mas pelo menos, ó Eu tenho um emote Meu Deus do céu, velho Quanto bloque, cara É por isso que spawn nesse jogo ajuda demais, velho Que pena que não deu muito certo de pegar o spawn bom, né, mano Inclusive, ó Se você tá nessa parte aqui E tá quase subindo essa área Você pode pegar pezinho com alguém, ó Por exemplo, você pode subir na cabeça de alguém, velho É bizarro, mas dá, cara Eu já vi gente fazendo isso O único problema é que às vezes você escorrega Igual eu fiz ali, mano Mas se eu não tivesse escorregado Muito, mas muito provavelmente Eu teria conseguido fazer o pezinho, velho Inclusive, ó Nessa parte aqui É... Deixa eu mostrar mais um pouquinho pra vocês Meu Deus do céu, velho Tá complicado hoje, velho Ó, mas passando por essa parte Você não leva marretada, mano Passando essa parte Você fica muito mais de boa E é, hoje eu tô jogando meio mal Eu vou admitir, velho Mas eu tô passando de aqui Pra vocês, meus filhos Bora e embora, meus amigos Que agora é só classificar Perfeitamente Tamo junto Pra você Pandir em primeiro lugar De novo, olha só E olha só Agora é lost tempo, meus amigos Eu tô ligado Porque eu não classifiquei Primeiro ali Com toda certeza Se o povo quisesse ter classificado Iria eu classificar Vai ter problema não, meus filhos E ó, esse mapinha aqui Ó, vocês usam a rastreira Nessa parte aqui, velho Eu não sei por que não saiu agora Meu mochi tá com um delay Absurdo, mano Eu acho que é por isso Que eu tô jogando meio mal Ó, nessa parte aqui Dá pra você vir pegando Essa partezinha Mas beleza Não sei, mano Meu jogo tá todo bugado hoje, cara Na moral, tá todo bugadinho, velho Meu Deus Não, na moral, velho Essa partezinha aqui Já tá perdida, meus amigos Realmente não vai dar pra mostrar Nenhuma dica aqui nesse mapa Porque, cara Meu jogo tá horrível, velho Eu juro pra vocês Não tá saindo emoji Não tá fazendo nada Não faço a mínima ideia do porquê Mas beleza, meus filhos Bora tentar classificar ainda, né É, não deu muito certo Aquele pandinha classificou Mas tudo bem, meus amigos Agora é flop de novo Dessa vez eu passei primeiro, velho Não tô nem aí Eu espero que eu esteja Num spawn legal Não tô num spawn bom, velho Tá complicado, velho A minha situação Mas pelo menos o povo Vai me deixar passar, né Não tem problema, não Usa o rasteiro aqui É, meus amigos Se vocês temotes, velho Usa É, mano Se você pagou Passa, velho Não tem problema, velho Usa demais o temote Inclusive, ó Vem por essa partezinha, ó Passa por essa parte, meu filho É, mano Vai pegando, velho As bolinhas Vai brincando, meu filho Se você quer jogar bem estambulgais, aí Aprenda as bulas, aí Literalmente Você precisa aprender bula nisso Se você quiser jogar bem, meu filho Você tentou me dar um soco, não foi? Você tentou, velho Eu tô ligado, velho Vou te dar uma rasteirinha, ó Tomo pra você, velho Nem sei se esse é erudito Porque tinha dois Mas beleza E agora é o Venander E eu quero mostrar pra vocês Uma coisinha interessante desse mapa, mano Caminho alternativo Que eu acho que as pessoas não conhecem Mas então, ó Você já começa Você vem pra cá, ó Pra essa partezinha de boassa Vem por aqui Pula pra essa parte aqui, ó E aqui você usa uma rasteirinha, mano Vai dar o tempo certinho Agora esse caminho que eu mostrei É um alternativo, velho Você literalmente Tá gastando um pouquinho A mais de tempo Fazendo aquele caminho Mas dependendo da situação Talvez valha a pena Se você quiser jogar melhor Tá ligado? Nossa, velho Eu não sei porque eu não tô conseguindo subir aqui Mas beleza, meu filho Bora aqui Bora ir perfeito Mano, tá lá Primeiro lugar de novo, velho E agora, meus amigos Finalzinho com o Block Dash, filhão Assim que é bom, meus amigos Block Dash é muito legal, cara Olha, uma das coisas que eu tenho que falar É não desespera, velho Quando você joga esse mapa pela primeira vez Você não sabe de nada, velho Literalmente, você não tá ligado De nenhuma parte que vem, velho Pra você sair, tá ligado? Então, mano Não fica desesperado Mapa super tranquilo de se passar, velho Inclusive, esse carinha só me deu um soco Mas esse carinha aí tá com inveja Porque da última vez Eu tô ligado que eu fiquei em primeiro E ele que tava na frente, né, mano O cara é super invejoso, velho Relaxa Aqui, você jogando estambulgais Você só vai encontrar desse tipo de cara, velho Que não vale nada, tá ligado? Não fica com inveja Não fica estressadinho É só um jogo, tá ligado? Inclusive, ó, vai acontecer isso com ele Coitado, velho Eita, meu amigo É complicado, filhão Se você não jogar com calma Não acontece nada de bom pra você, meus amigos É por isso que você tem que jogar bem, mano E não levar pelas emoções, velho Igual aquele carinha Mas de boa, mano Bora jogando tranquilinho aqui De boa Ai, meu filho O que é isso? Só me deu um bloco Mas menino, filhão Bora aqui Bora, meus amigos Bora Eita, chega mais, ó Eita, mano Quase que eu pego ele Mas menino Foi muito da hora assim, né Mas beleza Bora aqui, bora Aqui, ó, outra bolinha braba, mano Você ficando por cima Você consegue passar esse labirinto E muitas pessoas se atrapalhar aqui, ó Inclusive, você pode vir por essa parte Mas não deu muito certo Porém, a gente classificou Coisa boa E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau